Fala aí galera, bem-vindos novamente ao canal Detona. Se você não é inscrito, se inscreva e fico conhecendo todos os dias um novo jogo. Galera, o jogo de hoje é o I Hate Honeyback Cards. Traduzindo, eu odeio correr para trás. Ele é um jogo de tiro insano galera. Eu vou mostrar um pouco dele aqui para a gente conhecer. Como vocês podem reparar, ele está em português, o que é muito bom. Apesar de eu achar que ele não tem muita história. Vamos jogar. Aqui você tem três opções de jogadores. Por enquanto, tem mais uma galera gigante aí. Então eu tenho o Sun, o sério, mais vida, menos velocidade. Denzel, dançador, menos vida, mais velocidade. E Chuck, dano alto, atira mais devagar. Ok, vamos com o Sun, né? Deve ser o principal. E aqui galera, é só para vocês entenderem. Então, eu tenho um botão de tirar. Eu consigo destruir basicamente algumas coisas, não tudo. E o botão de um ataque especial aqui, com o giro aqui que ele dá. Não sei o que é isso, tá? Acho que é para mudar a arma. Mas acho que eu só tenho essa por enquanto, então tem que ser ela. E vamos lá. A gente entra num portal aqui. E aqui começa. Então o jogo, ele vai caminhando sozinho, para cima, sempre. E aqui você tem que meter tiro nesses caras aqui. Que são os seus inimigos. Eles têm diversas outras armas. Para ir capturando aqui, melhorando o seu arsenal. E é insano, galera. Sai metendo bala em todo mundo. Ai, meu Deus. Ixi, mudou minha arma. Ah, vou morrer. Ah, eu esqueço de usar o negocinho lá de giro. Dano aumentado. Caraca, galera. Ai, nossa senhora. Um mamute ali correndo. Eita, nós. Agora eu peguei um carro. Agora ficou legal, hein? Uou. Eita, nós. Ficou legal, não. Ficou, não. Ele tem um turbo aqui. Eu não consigo matar esses caras, será? Ah, morreu. Poxa vida, a gente destruiu já o carro. Agora que eu estava ficando bom. Caracas, galera. As minas aqui. Cadê vocês, seus malditos? King Scorpion. Pô, chegamos no chefe aí, hein, galera. Eita, nós. Caracas. Morri. Filho da mãe. Destravado. Caça bruxas. Nova arma. Guarda-chumbo. Guarda-chumbo. Lo Wang. Novo personagem. Recomeçar. Nossa, sério, galera. Começa desde o início de novo? Sacanagem. Vamos ver. É, isso mesmo. Começa do início. Caramba, então eu tenho que ser muito foda para conseguir ganhar, hein. Conto de um rei. Ah, galera, tem uma coisa que eu não falei para vocês. A hora que eu comecei a gravar não começou do início. Porque eu tinha jogado um pouquinho, mas foi bem pouca coisa. É isso que vocês estão vendo agora. É, meio que o início do jogo é esse aqui. E aí E aí Elite? Haha, eu rebati o míssel do cara! Double your gun, double your pun! Ah, eu tenho um queimador aqui também! Caraca galera, é muito insano esse jogo! Mas é muito legal, divertido pelo menos! Ai! Cadê esse bloco aqui? Morre! E aí? 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 Ah, não acredito nisso. É muito foda. Flamengo Barber. Mais uma vez só, hein, galera. E aí eu deixo com vocês. Pelo que eu li um pouco sobre esse jogo, galera, parece que... Eita, me lasquei. Tá melhorando as coisas aqui, parece que agora tem mais bombas. Toda vez que você inicia um jogo novo, a fase é diferente, ela se molda automaticamente. Então você nunca vai jogar a mesma fase. O cenário pode até ser parecido. Mas a construção dela, os itens, as armas que você vai encontrar no caminho, vai ser sempre diferente. Vocês podem ver que já tá um pouco diferente do que a gente viu anterior. Isso é legal porque... Não... Some aquele cenário de repetição, né? Cada vez algo novo. E aí você morre no bichinho mais fácil possível. Morre, maldito. Queira, maldito. O que trailers? Ah, quase vou morrer Eita nós, tem um cabeludão agora aqui Eita nós, tem um cabelo Vamos lá. Caraca galera, haha, muito foda isso aqui, se eu preciso da metralhadora senão não vai dar, ai caramba Cada vez que você joga parece que fica mais difícil Chegamos no chefe, como se fosse um alívio né, como se eu não fosse morrer de novo Lá vem ele Pegando um jeito hein galera Seu maldito morra Selecione uma habilidade, toureador, homens touro não podem mais te matar Última esperança, cura ao subir de nível Pele grossa, recebe mais ida, eu vou querer mais ida Excelente, nossa e ele continua daqui mesmo, caracas, sério mesmo Mudou o cenário agora hein, rei da selva Eita, agora tem um buraco onde eu posso morrer Que beleza Será que começa desde o inicio, não é possível Não é possível Ah aqui ó, matei esse cara aqui ó Então tem uma porrada, seis chefes aí Vamos dizer se é o rei da selva Conto de um rei Poxa vida galera Começa de novo do inicio Aí os cara apelaram hein Pra você zerar esse jogo você tem que ser muito persistente Ou ser um pouco melhor do que eu né Pelo que eu tô vendo eu sou ruim pra caramba Bom galera, mas é isso aí Esse é o jogo que eu queria trazer pra vocês hoje Meu, pra passar o tempo é muito divertido Meter bala nesses bichos aí Agora zerar É outros 500 né Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Oi E até a próxima